Bem-vindos a mais um episódio da série Praias e Cachoeiras do Litoral Paulista. No capítulo anterior, nós visitamos as ruínas da Ermida Santo Antônio do Guaíbe, uma das primeiras igrejas do Brasil. De lá, pegamos a trilha e seguimos para a Prainha Branca, e é ela que vamos mostrar hoje para vocês. Vamos girar? Você pode chegar na Praia Branca por uma trilha a pé, que tem o início bem próximo da balsa Guarujabertioga. Guarujabertioga. E a gente saiu ali da pousada da Toca da Garoupa, andamos um pouquinho, bem pertinho dela mesmo, fomos até a ruína, que já mostramos para você, a ruína da primeira igreja do Brasil. Andamos mais um pouco e chegamos nessa maravilhosa praia, a Prainha Branca. De frente para o mar, se você olhar para o lado direito da praia, verá uma pequena e linda ilha. Se a maré estiver baixa, você pode chegar nela a pé. E se seguir mais para o lado direito, chegará na Praia Preta. A Prainha Branca é a última praia ao norte do Guarujá e fica localizada na Serra do Guararu. Possui poucas construções em seu entorno e muita mata atlântica. A Prainha Branca é a última praia. Essa é uma praia pequena e aconchegante, com aproximadamente 1.350 metros de extensão. Por ser a última praia do Guarujá e ficar bem perto do canal e da divisa de Bertioga, muitas pessoas se confundem sobre a localização dessa praia. Mas você que está vendo esse vídeo já sabe, a Prainha Branca fica no Guarujá e não em Bertioga. E voltando da Prainha Branca, a gente foi conferir a vista do canal de Bertioga. Bem na beira dele, ainda do lado do Guarujá, fica pousada a Toca da Garopa, um lugar lindo e privilegiado. Com chalés aconchegantes, perfeito para quem quer curtir a praia, as ruínas e o canal. Falando em canal, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e seguir a gente nas redes sociais. Vamos girar? Tchau. Tchau.